Não acho, o Flamengo ele não está, vou dar o nome ao clube, tá? Eu não acho que o Flamengo atrapalhe, por quê? Porque ele não pode atrapalhar. São 20 clubes da Série A, entendi. Como é que pode um clube atrapalhar, não é, os trabalhos, o futuro de uma liga que é extremamente importante no futebol brasileiro? Se esse clube, se o Flamengo não está satisfeito, ele que saia e vai jogar, como eu te falei, na Europa. Entende? Não aqui, não pode, isso não pode ocorrer. Entende? Então eu peço a ajuda de todos os outros clubes que se posicionem, mas se posicionem mesmo, não tenham medo de falar, por quê? Sabe, não tem que ter medo, receio. Se existe algum empecilho, esse empecilho tem que ser tirado da frente. Mas eu não acredito, não é, que o Flamengo seja empecilho, por quê? Porque ele não pode, não pode. O Flamengo não é mais forte que 19 clubes, entende? Não é mais forte que futebol brasileiro. É só haver mais união entre os clubes, entende? E que eu tenho certeza que a grande maioria, se não a totalidade, fora, não é? O Flamengo pense da mesma forma que eu. E eu estou ficando irritada, que eu acho que está demorando demais a conclusão, não é? Dessa liga. Entende? A gente tem que deixar a vaidade de lado e buscar o que é melhor para o produto, sabe? Então, é essa linha, essa é a linha do Palmeiras, essa é a linha que eu vou tomar, entende? Porque se não for para melhorar o futebol, que fique como está. Vem lá.